Bom, estamos de volta aqui com mais um vídeo no apoteose.com. Muito obrigado a você que é inscrito no nosso canal. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva, dê o like no vídeo, ative as notificações, porque tem muita coisa bacana aqui até o Carnaval 2020, 2021 e todos os carnavais. E agora vamos para o terceiro jogador, o Claudio Luiz Matheus, também da antiga e jogador da antiga. É o mais antigo, né? Em atividade. E conhece bem as baterias pelo tempo que está aí. É muito antigo e eu creio que a Liesa gosta do trabalho dele, porque o tempo que ele tem jogando bateria é muito tempo. Bom, Domingo de Carnaval, Império Serrano, Matheus deu 9.8. Justificativa. Convenção complicada após a pausa em Batida de um Coração, que levou a imprecisões na retomada da cadência. apresentou pouca criatividade. O que vocês acham disso? Aqui ele está dizendo o seguinte, né? Que, pelo menos o que ele está escrito aqui, né? Que conversão complicada ou complexa não quer dizer que seja criativa, na opinião dele. Porque isso aqui causou muito burburinho, né? Pô, conversão complicada e depois falta de criatividade, né? Então, ele deixou claro aqui que na retomada, né, houve uma imprecisão. Entendeu? Mas deixar claro que não tem interpretação. Então, na visão dele, ser complicado, ser difícil, não quer dizer que seja criativo, tanto que ele finalizou com pouca criatividade. Exatamente. E ele foi muito direto aqui também, foi muito objetivo também. É isso aí. Aí, seguindo, Viradouro 10, Grande Rio 10, Salgueiro 10, Beija-Flor 10, Imperatriz 9.8. E depois, Tijuca 10. Então, vamos falar diretamente da justificativa da Imperatriz. O excesso de convenções deixa o samba sem acompanhamento por muito tempo e sem cadência. O que vocês acham que... Aí entra na questão do próprio manual, né? Do regulamento, a questão da sustentação do samba. Segundo ele, o excesso de bosses acabou prejudicando ali a sustentação do samba na apresentação em frente ao módulo dele, né? Aqui ele gostaria de um meio termo, né? Menos, segundo ele, menos arranjos e mais ritmos. Mais extentação. Tá? Exatamente. Assim, cabe interpretações? Cabe interpretações. Tem pessoas que acham, né? Assim, vendo vídeos, que a apresentação do Mestre Lolo foi correta. Assim, ele conseguiu fazer as convenções e ter um tempo plausível de ritmo. Mas na concepção dele, não. Tá? E entra um pouco também, por exemplo, assim... É um posicionamento, pra mim, o mais complicado. Um dos mais complicados na Sapucaí é o terceiro módulo. Porque nenhuma bateria tem um tempo pra se apresentar, né? Que eu achei errado isso, como a comissão e mais certa forma de maneira que é obrigatório. A bateria não tem esse tempo, tá? Por ela não ter esse tempo, também tá no regulamento que ela não é obrigada a parar. Tá? E ali, logo em seguida, já entra no box. Então, tipo assim, muitas escolas até passam direto ou passam executando, que não foi o caso dele, que ele parou, né? E fez os seus arranjos, mas ele achou excesso. Isso aí é um gosto dele. Sim, extremamente pessoal. Isso foi um gosto dele, que ele preferia ter menos bossa e mais ritmos, tá? Isso acaba sendo um pouco subjetivo, também. Porque entrou um pouco o gosto dele. É o gosto dele, mas ao mesmo tempo ele tá... Dentro do regulamento. Ele tá dentro do regulamento. Sim, ele tá dentro do regulamento, né? Entendeu? É bem subjetivo. Mas é bem subjetivo. É difícil, porque você às vezes faz um bom desfile, pô, agora foi 10, né? Pô, passamos bem no jurado, e chega na hora, vem uma justificativa que você não espera. Às vezes, aquela bateria que ele mexe concorda com a nota. Ele não concorda com a justificativa, tá? E por que eu falo isso? Porque os mexes de bateria sabem onde erram. Ah, sabem. Na sapucaí. Aí vamos supor que, pum, ele sabe que... Exemplo. Pô, eu errei no terceiro módulo. Eu tive um erro ali. Aí, pum, vem a nota baixa. Pô, beleza. Pegou, pegou. Aí ele fica na expectativa do cara escrever realmente o que aconteceu. Aí vem escrito uma outra coisa. Entendeu? Totalmente diferente, de gosto, subjetividade. Entendeu? Algumas dentro do regulamento, outras não. Entendeu? Então, aqui, ele usou o regulamento pra tirar, pra penalizar a bateria da Imperatriz, mas, ao mesmo tempo, ele usou o gosto dele. Ao mesmo tempo, ele conseguiu julgar de acordo com o regulamento, mas também sendo bem subjetivo. Bem subjetivo. As observações finais de domingo, ele colocou o seguinte. Lamentar que os agogôs ficaram praticamente inaudíveis durante a apresentação do Império Serrano. Característica marcante dessa escola. Não tirou ponto por causa disso, né? Só deu um parênteses aí. Segunda-feira. Cláudio Luiz Matheus tirou um décimo da ação Clemente, 9,9. Justificativa. A convenção no refrão é fantástico, termina com um desenho rítmico muito complicado, que leva a uma retomada insegura e pouco precisa. Aí também ele tá sendo bem direto e objetivo, né? Segundo ele, na volta da bosta do refrão no meio, houve essa imprecisão, né? É, aqui, nesse caso aqui, o que deixa as pessoas, né, assim, não concordando, né? É quando ele fala assim, termina com um desenho rítmico muito complicado. O que seria o complicado pra ele? É, porque a bateria, ela apresenta os seus arranjos e cabe a mim executar, analisar se eles estão sendo bem executados ou não, né? Aquela coisa assim, ah, muito complicado, é muito fácil, e aí já entra o meu gosto. Eu acho que não cabe a ele julgar. Eu acho que, por exemplo, se ele acha que houve um desencontro, ele deveria escrever só isso. Na retomada houve um desencontro. Exatamente, na retomada, aqui ele tá sendo expressivo, na retomada... É porque é o complicado e o significativo. Isso, na retomada, é pouco precisa e segura. Ele falou onde é, retomada. Agora, quando eu entro, bosta fácil, bosta complicada, bosta complexa, eu acho que não cabe. Até porque tem bossas simples, super funcionais. Exatamente, cabe eu fazer o quê dentro do regulamento? É, analisar ela tecnicamente, execução dela, entendeu? Bom, depois, Vila Isabel, 10, Portela, 9,9. No final da última estrofe, uma convenção com muitas pausas, em que todos os instrumentos tocam juntos, leva a imprecisões, falando. Aí fica, de repente, a sugestão, pra em vez de escrever a última estrofe, escrever um trechinho da letra do samba, né? Pra ter uma noção do que seria a última estrofe pra ele. Seria no refrão, seria no final da segunda, mas o que vocês acham? Aqui ele deixou claro, né, que é uma convenção. Então ele pegou no arranjo da Portela. Gente, eu não concordo com esse termo flan, tá? Entendeu? Flan é uma apogiatura, é onde eu tenho a intenção de fazer aquele toque, isso aqui, ó, é flan. Ó, flan. Agora isso aqui, ó, isso não é flan. Isso é erro. Isso é um erro, entendeu? Isso é um erro, é um desencontro. E eles estão usando o termo flan. Então, tipo assim, tá banalizando a palavra. E é muito usado, por exemplo, o tamborim. Tamborim é usado bastante. Efeito flan. Não tem como ter esse efeito flan. Pra eu ter o efeito flan, eu preciso utilizar as duas mãos. Aí depois veio a Tuiuti. Aliás, não. Depois veio a União da Ilha, que tirou 10. Paraíso do Tuiuti, 9,8. A Mangueira e a Mocidade tiraram 10. Então vamos analisar aqui a última justificativa de segunda-feira. Tuiuti. Não se percebe um desenho bem definido dos naipes, caixas e tamborins fazendo a mesma coisa. Faltou peso. Grave dos surdos. Essa eu tô um pouco curiosa. Eu não entendi muito bem, não. Aqui, começando pelo fim, né? Quando ele fala faltou peso, né? Na entrevista com o Xande, o Xande usou esse termo algumas vezes. Aí eu perguntei. O que que é faltou peso? Quantidade? Ele falou volume. Volume ou afinação, né? Porque ele não especificou. Aqui ele tá especificando. Grave dos surdos. Então ele entrou no mérito de afinação. Sim. Entrou no mérito de afinação. Esse aqui deu pra entender. Agora tem uma curiosidade. Que o jurado Sérgio Naitin, ele falou o oposto. Ele elogiou os graves dos surdos do Tweet. É verdade. Na justificativa. É gosto, né? É gosto. É muito subjetivo. Você pode pegar... A gente falou no... No vídeo anterior. No vídeo anterior. Ele fez um parênteses lá e elogiou. Bom, vou até ler novamente. Não se percebe um desenho bem definido dos naipes, vírgula. Caixas e tamborins fazendo a mesma coisa. O que seria caixa e tamborins fazendo a mesma coisa? Acho que a gente também não entendeu. Acho que não tem nem o que comentar, né? Não, não entendemos. Mas eu gostaria de dar uma ênfase aqui. Por exemplo, na nossa linguagem, que é o que o regulamento também pede, pra falar a nossa linguagem. Quando você se refere a desenho, no tamborim, você se refere ao quê? Ao desenho. Não o carreteiro. Quando você se refere a desenho, por exemplo, pra caixa, você também não tá falando da levada. Agora a gente também não sabe se ele quis dizer isso. Então, tipo assim, o desenho, quando a gente usa esse termo desenho, pra algum naipe, a gente não tá se referindo à levada, porque a gente não usa esse termo. Algo fora do padrão. Então, aí ele tá dizendo, fazendo a mesma coisa. Então, eu acho que é na bossa, e ao gosto dele, não deveria fazer a mesma coisa. Cara, mas assim... Pode ser que não seja isso. A partir do momento que a gente tem que fazer esse esforço... Sim. Pra poder... Não, eu só tô... A gente tá tentando passar pro público. Eu tô me colocando num lugar de uma pessoa da bateria do Superson. Pô, vou ler, pô. Calma aí, desfilei, eu quero saber o que eu perdi ponto. Ah, faltou peso, grava no surdo. Pô, ele falou da afinação. Tá ok. Posso não concordar, mas ele falou o que que era. Aí, não se percebe um desenho bem definido dos naipes. Ele não tá falando da levada à ritma. Se ele tá falando, ele usou o termo errado. Não poderia ser desenho. Tá? Aí, quando ele fala fazendo a mesma coisa, só pode ser bossa. É, pode ser. Porque a levada do tamborim nada tem a ver com a levada da caixa. Entendeu? Inclusive, seria um erro crasso ele escrever isso. Exatamente. Bom, deve ter uma justificativa. Justificativa do mesmo jeito. É bem subjetivo. Não tem corrente afirmar. É difícil porque o mestre fica assim, peraí, será que eu vou repetir o erro ano que vem? Porque eu não sei o que que foi, né? Não sabe, não, não sabe. É aquela justificativa que, de repente, ele vai... Vai levar nessa justificativa. É só a questão dos graves. E que o Sérgio Nardim... E vai levar, não vai levar isso. Então, ele não sabe nem o que levar em consideração. É. E tirar ponto de afinação é uma coisa complicada. Né? A gente sempre fala isso. Cada escola tem a sua afinação e tal. Aí, vai mudar pra ele? O outro elogiou. Entendeu? Complicado. Bom, vamos lá. Terminamos aqui. Não teve observações do Cláudio Luiz Matheus. Indo pra segunda-feira. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Ative as notificações. Fique ligado que vem mais vídeos por aí. Se você gostou, dê aquele like aí. E a gente espera aí você comentar. Se essa polêmica aqui da Tuti ficou no ar. Deixa aí o seu comentário. O que você achou? Qual foi a intenção? E é isso, gente. Esperamos vocês no próximo vídeo. Aponteos.com. O ritmo é aqui. Tchau. 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 Tchau.